e aqui pessoal maravilha de deus parei ali agora no pé de caju teremos pé de cajuzinho esse aqui é jatobá que eu tô comendo né o tempo comendo aí e aqui na estrada aqui para pegar e ir para o mangue olha os pés de caju na estrada isso aqui é uma riqueza de deus rapaz graças a deus graças a deus é bom demais aqui caminhando aqui com frio essa mulher só diz para não se queimar rapaz aqui parece com leite em pó né essa fruta aqui como é o nome jatobá jatobá aqui ó repara aí que quer de deus caiu aí mãe e aí isóエ é o ouro e tudo bem com a senhora assim vou pegar